Pensa numa revolta de um cara desse assim, de vontade de quebrar ele de pau na frente de todo mundo. Vai vendo esse idiota aí de mochila preta. O homem aflagrado assediando mulheres dentro de um mercado em Brasilândia. Tudo foi registrado por câmera... Olha a mulher agachada, ó. Foi registrado por câmera de segurança, olha lá. A mulher tá abaixada ali, vendo um produto, e ele pega o celular e vai filmar ali, ó. Eu vou falar lógico o quê logo. Foi filmar ali a bunda da mulher, bicho. Não sei se eu posso falar essa palavra essa hora, mas já falei. As nádegas, as nádegas, pode? Cara, mas um cara desse é um salafrário, um vagabundo, um cretino. Deve ter nascido de chocadeira. Isso não deve ter mãe, não deve ter tia, não deve ter avó, não deve ter filha. Essa outra mulher teve, ó, por macho da saia ali, filmado ou fotografado. E aí eles dão uma disfarçada, tudo isso no mercado. Tudo isso no mercado. Vou falar mais não antes que eu xinga ele, fala palavras que não posso falar. Deixa a Gabi. Gabizinha, chega pra cá, minha querida, me conta tudo. Onde é que foi isso? Como é que foi isso? É com você. Boa tarde, Fred. Boa tarde, o pessoal que tá ligadinho aí no Balanço Geral. Fred, revoltante, né? Essas imagens aí, como você disse, foram flagradas pelo circuito interno de um mercado. Isso aconteceu lá em Braslândia, Fred. E foi exatamente isso. No momento em que essas mulheres, porque não foi apenas uma mulher flagrada, tá? Sendo filmada por este homem, flagrada pelo circuito interno de segurança, sendo filmada por este homem, tá? Foram várias mulheres, mas nas imagens do mercado, a gente teve pelo menos três mulheres que foram filmadas por este homem. E é isso, elas estavam no mercado fazendo compras, né? A primeira imagem que a gente tem é dessa mulher de blusinha, um topzinho branco. Ela tava, na verdade, era com um shortinho rosa, que mais parece uma saia, mas é um shortinho mais larguinho, sabe, Fred? Sei disso porque conversei com essas vítimas, né? Que, inclusive, a gente tá preparando uma reportagem completa sobre esse caso absurdo. E no momento em que essa mulher, então, está rodando ali o mercado, este homem tá atrás dela o tempo todo, Fred. Só de ver as imagens dessa mulher rodando o mercado e esse homem indo atrás, já levanta o alerta, já dá um desespero na gente que é mulher. A Nicole sabe do que eu tô falando. Nós que somos mulheres, a gente entende isso. Homem, quando começa a perseguir a gente, já liga o alerta. Mas como ela tava fazendo compras dentro de um mercado cheio de outras pessoas, ela jamais imaginou o que seria acontecer com ela. Até no momento em que ela se agaixa pra pegar uma batata frita que tava ali na prateleira, na parte de baixo do mercado. É aí que ela percebe que o homem abaixa também. Aí, na hora que ela viu o homem abaixando, que ela olhou pro lado, ela viu que ele estava com o celular nas mãos. Fred, a reação dela foi de, ao mesmo tempo, puxar esse celular da mão deste homem. E aí, ela viu as imagens. Ele estava fazendo vídeos. E ela disse pra gente que não era só esse vídeo dela, não. Ele estava fazendo vídeos de outras mulheres que também estavam ali no mercado fazendo compras. Ela foi passando porque o celular tava desbloqueado, porque ele estava filmando ela naquele momento. Filmando as partes íntimas dela. E ela acabou vendo a dela e de outras mulheres que estavam no mercado. Olha o absurdo, Fred. Cara, e dá pra ver ali, inclusive, outra mulher que ele também, sei lá se ele filmou ou se ele fotografou por macho da saia dela. Eu não consigo entender qual é a loucura que passa na cabeça de um salafrário desse, bicho. E ir pra um mercado, filmar as mulheres, as partes íntimas das mulheres. E o pior é que com um cara desse não acontece nada. Não acontece nada. Se eu dar parabéns a essa menina que tava de rosa aí, branco. Ela foi numa velocidade, arrancou o celular da mão desse cara, pra que ele não fizesse com outras mulheres. Que eu tenho certeza que se ele continua naquele mercado, ele ia fazer com mais mulheres. Nós temos aí mais de duas mulheres, pra mim, sendo agrididas. Que isso é uma agressão contra a mulher. É uma agressão contra a mulher o que esse cara tava fazendo. Eu não consigo entender, meu irmão. Eu não consigo entender o porquê que você faz um negócio desse. Sei lá o que você queria ver. Eu sei lá o que você queria ver. Mas, pelo amor de Deus, rapaz, respeita os outros, respeita a mulher. Respeita a mulher. Cada dia que passa a gente vê mais vagabundo desse, sem respeitar as mulheres. Por que você não pensa na sua mãe, na sua irmã, na sua esposa? De repente tem. De repente o cara tem uma esposa aí, tá fazendo isso no meio da rua. Você tem filha, cara? Sabe? Mãe você tem, né? Chocadeira você não nasceu. Alguém filmando sua mãe no mercado, você ia gostar, cara? Você ia gostar? Cara, não dá pra entender. Parabéns a essa menina. Parabéns a essa menina. É isso aí, é o que eu falo pra vocês. A polícia tá aí pra defender que ela foi lá. Olha a velocidade que ela arranca o celular da mão dele, ó. Ela tá agachada ali, vendo algum preço. E aí ele agacha também, ó. Ele não desfaça. Ele chega ali, baixou. E agora ele vai colocar o celular virado pra menina. Ela olhou, ó. Na mão dele, rapidamente. Não deu tempo nem dele reagir, ó. E aí ela já mostra pra ele, ó. O que você tá fazendo com isso aqui? O que você tá fazendo com isso aqui? Se afasta, se afasta. No mínimo, ela chamou o segurança aí. O segurança chamaram os policiais que levaram esse idiota pra delegacia. Pena, é? Que esse cara não toma uma cadeia pra... Né? Pra servir de lição. Que eu queria ver lá dentro da cadeia se ele ia filmar alguém. Os cabos que estavam com ele na cela. Se ele ia ficar observando os caras lá. Ó lá, chegou lá, tomou um baculejo. Tomou um baculejo. A única coisa que a PM podia fazer é pegar a prova do crime aí, que é o celular, e levar até a delegacia. A menina filmou tudo depois, colocou nas redes sociais. Bate palma pra polícia, Cebolinha. Tá aí. Parabéns à polícia militar do Distrito Federal. Gabi, muito obrigado pelas informações aí. Isso é ruim pra mim, noticiar um negócio desse. Pior ainda pra vocês, mulheres, né, Gabi? Dá pra gente falar mais um pouco, Fred? Só pra gente concluir essa informação. Como eu disse pra você que foram vítimas, porque nós conversamos com uma outra vítima, que também aparece nas imagens, né? Ela também foi filmada por este homem. Ela pegou o celular, né? Os policiais mostraram pra ela. Por quê, Fred? Essa mulher de rosa, foi ela quem chamou a polícia. Porque como ela pegou o celular, o primeiro passo dela foi chamar a polícia. A polícia chegou, pegou o celular dele e realmente viu que dentro do celular dele, havia não só as imagens dessas mulheres que chamaram a polícia, que é essa de rosa e uma outra vítima, mas de outras mulheres que estavam no mercado. Entre elas, essa que a gente tem um vídeo aí que estava de saia. E essa de saia, Fred, ela nem precisou agachar pra ele começar a filmar as partes íntimas. Ele filmou realmente em pé mesmo. E aí, essa mulher, então, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, viram que dentro do celular havia ali outras imagens de outras mulheres. E até no momento em que ela foi tomar esse celular da mão dele, eu até perguntei, você não ficou com medo de ser agredida, né? Você teve uma reação de ir pra cima de um homem que você não sabe, que você não conhece, que estava te filmando. Ela falou que nem passou pela cabeça dela, mas que ele estava numa tranquilidade de que não ia acontecer nada, a ponto dele chegar pros policiais e confirmar que estava realmente filmando as meninas, mas que ele precisava ir embora, que ele precisava trabalhar. Foi levado pra delegacia, ele foi preso, Fred, em flagrante. E na delegacia, nós tivemos a informação da polícia, inclusive, que ele é um sargento, ele presta serviço para o exército, ele tem 21 anos de idade e esse caso está sendo investigado pela 18ª Delegacia de Polícia lá de Braslândia. Hoje, durante a manhã, a nossa produção tentou entrar em contato com o delegado pra saber que pé que está, porque a gente está falando de um militar, então a gente sabe que não é a polícia militar que vai se envolver nesse caso, provavelmente deve ser o exército. É um caso muito mais sério do que nós estamos mostrando aqui, porque se trata de um militar do exército que estava filmando mulheres dentro do mercado. E essas mulheres tiveram a coragem de denunciar e de mostrar a esses vídeos que realmente ele estava fazendo isso dentro de um mercado, né, Fred? Ah, então o que vai acontecer é que a nossa produção tem que ir atrás do exército. Ele não fica preso, ele não fica preso no DPE, ele não vai pro CPE. Essa informação eu não tinha, estou recebendo agora. Se ele for parar na delegacia, da delegacia, o exército vai lá com um camburão deles e leva esse cara pro exército. Esse cara não fica preso aí na cadeia civil, não fica. Ele não vai ficar no CPE, no DPE ali, não. Uma hora dessa ele está trancafiado dentro do exército. Mas provavelmente ali o QG, né, está ali no QG, onde que tem uma cadeia, uma cadeia grande inclusive, que fica lá os presos do exército. É uma pena o idiota desse queimar o filme aí do exército. É só lembrar a todos vocês que não é um mundo desse que vai queimar o nosso exército brasileiro, não. Trouxa a gente tem em tudo quanto é lugar, bandida a gente tem em tudo quanto é lugar e não é ele que vai queimar a instituição, não. Gabi, brigadão pelas informações, porque sabendo que está sendo editada ali uma grande reportagem sobre isso, já já eu vou ver aí, vejo a sua indignação no rosto, né? Até porque, como eu estava falando ainda há pouco, para mim, que sou louco por defesa das mulheres aqui, já é difícil. E sou homem, imagina para você, mulher, que passa por isso aí diariamente, é dentro de ônibus, é dentro do metrô. Eu acho um absurdo, viu? Sabe o que eu acho um absurdo? Ter que ter um vagão no metrô só para mulheres. Isso é um absurdo, isso é uma sociedade doente, uma sociedade doente é para você ver o que a mulher passa diariamente no meio da rua, o que ela passa diariamente no meio da rua. Não pode usar a saia que quer, não pode usar o short que quer, porque é vagabundo assediando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí tu pega o marginal desse, a mulher está no mercado, macho. Está no mercado ali, sabe? Pô, comprando as coisinhas para ir para a casa dela. Aí vem o cara e faz um negócio desse, a mulher tem que ir para a delegacia. A mulher tem que ir para a delegacia. Não é brincadeira, não. E eu queria muito que esses caras dessem um azar de pegar uma perfem braba. Eu conheço umas perfem braba, mas braba com gol de gás, sabe? Que aí ele ia ver o que era bom para tosse. Aí ele ia ver o que era bom para tosse ali. Gabi, obrigado pelas informações. Estou louco para ver sua reportagem aqui, que eu sei que está muito bem detalhada.